Já o disse tantas vezes, já o disse tantas vezes e hoje vou acrescentar E hoje vou acrescentar, sou como o resto dos portugueses que não anda cá por andar Vem o nosso querido amigo, vem o nosso querido amigo, lá de Serra e Amarela Lá de Serra e Amarela, por isso o português, ele busco o do Acautela e demutindo o de Jaurito Que nem sequer vais por ela E o tubarão não se rala, e o tubarão não se rala, quando canta a desgarrada Obrigado minha gente, pela atenção dispensar Assim como esta companhia, assim como esta companhia É se calhar ali no botão É se calhar ali no botão Até salta de felicidade No palco do varão Agora vamos fazer a prova Agora vamos fazer a pola Depois desta desgarrada Depois desta desgarrada E andar de tasca em tasca Na feira não vale nada Deixo um abraço para todos Deste ilustre português Um abraço e bem forte Adeus até outra vez Deste ilustre português Deste ilustre português